Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Bancos e financeiras vão ter mais tempo para repor recursos do FGTS concedidos em financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou hoje uma suspensão de 120 dias para que agentes financeiros façam os pagamentos. Essas instituições haviam suspendido as prestações para moradias, mas os repasses ao FGTS não foram pausados. A medida atendeu a pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional após solicitação das instituições financeiras por causa da pandemia. Agora ficou especificado que serão usados até R$ 3 bilhões para atender quem concedeu financiamento das faixas 1,5 e 2 do programa Casa Verde Amarela. O Conselho Federal de Medicina estuda regulamentar a telemedicina. A prática vem sendo utilizada no país em caráter excepcional durante a pandemia. Junto com o recurso, veio também a Receita Digital, que tem ajudado muitos pacientes a não interromper o tratamento. Com o isolamento social por causa do novo coronavírus, a forma de atender o paciente teve que ser readaptada. Com a ajuda da tecnologia, é possível dar assistência à distância. O uso da telemedicina está autorizado por lei e vem sendo feito no país em caráter excepcional durante a pandemia. A prática trouxe benefícios, como por exemplo, a Receita Digital, que tem facilitado a vida dessa paciente. Eu não tenho que me deslocar até a clínica para pegar a receita, e aí eu recebo a receita, levo na farmácia e pego o remédio. O que tem sido muito bom, tanto para mim quanto para o meu filho. Mesmo sabendo que esse tipo de atendimento não substitui a presença do médico, a telemedicina traz vantagens nesse momento de pandemia. É uma excelente ferramenta, tem sido usada para resolver muito o problema que, se a gente não tivesse a telemedicina, a gente nem estaria tendo contato com essas pessoas, porque elas estariam isoladas em suas casas, mas a gente vai precisar o tempo todo investir em habilidades de comunicação, na qualidade do raciocínio clínico e na formação humanística do médico, para que a telemedicina seja utilizada em todo o seu potencial. Para estabelecer uma norma ética, técnica e segura para a prática adequada da telemedicina no Brasil, no pós-pandemia, caberá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação. E para isso, estão sendo avaliadas mais de duas mil propostas sobre o tema. Existe uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina que está avaliando essas contribuições e, em breve, teremos, então, a determinação, através de resolução específica do Conselho Federal de Medicina, sobre o uso da telemedicina no Brasil. E os planos de saúde estão proibidos de reajustar os preços por 120 dias. A medida da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, vale até o final de dezembro para todos os tipos de planos de saúde. Para João Batista, a suspensão do reajuste dos preços dos planos de saúde veio em boa hora. De acordo com o professor, o aumento das mensalidades ia pesar no orçamento da família. É uma boa medida que, nesse contexto de pandemia, que mexeu com a economia do país, mexeu com a economia das famílias, não gera novas despesas nesse período. Os planos de assistência médica estão proibidos até o fim do ano de reajustar as mensalidades. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e congela os preços de todos os tipos de planos. A suspensão vale tanto para os reajustes anuais, como para os aumentos decorrentes de mudança de faixa etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. Em face da pandemia do Covid-19, que assola todo o país, e diante dos impactos de natureza econômica que isso vem gerando, a agência se antecipa nessa louvável iniciativa no sentido de beneficiar os usuários dos planos de saúde. A gente fica por aqui e você pode continuar bem informado seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.